. 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 Fala com o meu amor, eu não, Lúcia, eu não, estou aqui agora, é que o Paulo, o Paulo estava querendo, mas a Lúcia, a Lúcia o expulsou, Lúcia, vai embora, Lúcia. Bem, gente, nós aqui já estamos no segundo dia da nossa viagem, tá certo? Saímos de lá de resenha de ontem, houve um problema conosco, né, que é meio dentro de um buraco e estouramos um pneu do carro. A procura de um pneu. Agora veja só a diferença de preço, mesmo com desconto de 35% aqui no pneu, ainda ficou por 2.555.000 cruzeiros. Então veja só, esse pneu no preço bruto aqui em GQE está custando 3.950.000. Então veja só a diferença, esse mesmo pneu é encontrado no Rio de Janeiro por 1.865.000 cruzeiros, porque eu apreciei. O que, Paulo? Pau, sai daí, tá lá. Aqui. 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 Depois, eu vou lá brincar da minha avó, você dá um beijo. Eu vou dar um beijo nela. O porco, o avô, o vô, o vô. Um abraço, eu vou ver o porquinho, o bodinho, mais a burrinha, e a porco, vaca, elefante. E aí, faz. Tô louco, você é doido. Fica aí, fica aí um pouquinho. É filho, isso aí é o macho? É o macho. É o macho. Aqui na Bahia. Para, vamos para almoçar agora, é mais... Aqui, ó. Esse é do pai. Esse é do fundo mesmo. Fala feia. Estado de Pernambuco, tá? Já estamos com 2.209 quilômetros rodados. Peço para a avó, vou ver o porquinho... E o... Beijo para quem, mãe? Beijo para o vô, e para o vô ver o porquinho, e a vaca... E... Para o vô, para o vô. Para o vô, o pai da Lúcia? O que é o pai da Lúcia? O pai da Lúcia? É, o pai da Lúcia? Ele também tem um barato. Para o vô, o pai da Lúcia? Pode ir? Vamos, vamos lá... Vamos, vamos lá... Chão, vamos lá. A rádio é um fruto, não tem semente... A terra é carida, ué... Está bom não, viu só o timo dele. Não vai que deça. Vem ali e vai na piscina. Eu não tenho costume de falar, eu fico muito tímido e nervoso. Mas que mensagem? Mensagem como assim? Amigo de infância, é um dos grandes pintores de minha mãe, ao seu lado. Eu não imagino naquela hora... Vem ali e vai. 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 Se criaram nove que estão circulando aí em São Paulo e Minas Gerais. Foi aqui que começou toda a minha família, toda a minha vida. A minha infância foi aqui, nesse pedaço de terreno aqui, onde vocês estão vendo agora. A minha infância, onde está aquele garotinho ali de blusa vermelha, ali embaixo, é onde a gente brincava, né? Foi exatamente naquela casa, que foi exatamente naquela casa cor-de-rosa, onde nasceu eu e todos os meus irmãos. Menos foi uma casa que eu... Com o dinheiro que eu ganhei lá em Minas Gerais e São Paulo, eu vim aqui para o norte e tentei construir a vida aqui. Construí essa casa, mas não cheguei nem sequer a morar na casa.